é que a gente comprou a casa já faz quase 15 anos e tinha um banheiro muito antigo e aí a gente queria reformar queria fazer um banheiro novo e já vende mais tempo assim só que a gente nunca conseguia porque sempre tinha outros outros atrapalhos mesmo e agora esse ano a gente não é esse ano a gente vai fazer a gente pegou fome aplicamos o valor que a gente tinha e fizemos banheiro não várias coisas em que ele foi comentando né do que era melhor e por isso que a gente acabou acertando com ele ele me explicou as vantagens do material que ele tinha que nem o cimento era um cimento melhor porque ele era para concreto e tudo o rejunte era melhor porque não deixava juntar mofo e tal então ele foi explicando a diferença do material que ele tinha para os outros meu nome é marcio linda bran eu moro no bairro arco-íris sou vizinha do bonenberg materiais de construção todas as reformas que a gente faz na nossa casa a gente dá preferência para comprar com ele porque a gente confia no material que eles nos vendem pela credibilidade que a gente tem pelo atendimento que eles nos oferecem compramos o material com eles fizemos nossas reformas e eles nos dão várias condições de pagamento então normalmente a gente efetua nossas compras com ele não